Autoridades dos Emirados Árabes e também da Arábia Saudita estão no Brasil desde a última semana visitando os frigoríficos brasileiros que fazem o procedimento do abate halal. Segundo a empresa árabe que faz a certificação do abate, o Brasil deve iniciar as exportações de carnes para a Indonésia. Até 2020, as exportações brasileiras desse tipo de produto devem crescer em 60%. Missão Árabe e aumento das exportações de carnes halal é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o abate de carnes halal, estou aqui recebendo o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Vamos falar dessa missão árabe e também vamos falar do aumento das exportações que pode chegar até 60% em até 2020. João, como eu falei na introdução, uma comitiva de representantes do governo e também de empresas estão no Brasil visitando os frigoríficos. Qual que é o motivo dessa visita, João? É normal, eles fazem inspeção, vão verificar a questão sanitária, ver o seu padrão. E também se obedece todos os padrões do abate halal, que é da região muçulmana. O Brasil é um grande fornecedor para os países árabes, não só de carne bovina, como também de frango. Frango no Brasil é um grande fornecedor. A Arábia esteve fora do mercado, o Brasil, faz um pouco mais de dois anos que reativou as compras de carne bovina, em função daquele problema que deu no Paraná. Quando ela reativou a exemplo da China, ela exigiu no acordo sanitário do Brasil na Arábia Saudita, que qualquer animal que fosse abatido com destino na Arábia Saudita não tivesse mais que 30 meses de idade. E é bom os frigoríficos levar a sério isso, ou seja, que realmente cumpram isso e que se interesse em manter esse cliente, que é um grande cliente. A Arábia é um grande cliente. Aliás, a soma dos países árabes, e mesmo alguns não árabes, mas de origem muçulmana, como o caso do Irã, tem um efeito significativo no comércio brasileiro de carne. Ou seja, só não compram carne suína porque a questão religiosa é que proíbe o consumo de carne suína para os muçulmanos. Mas frango e carne bovina é muito importante. Quando você fala nos Emirados Árabes Unidos, você vê aquelas cidades-estados que tem lá, Dubai, Qatar, são megas aeroportos que servem de base entre os voos das Américas para a Ásia, e muita gente para lá, para um dia, dois, para aproveitar aquela estrutura que eles têm lá, meio paradisíaca lá. E o Brasil teria que estar presente nisso. Porque em uma cidade como Dubai, passam 50, 55 milhões de pessoas por ano lá, de todas as partes do mundo. Imagina se o Brasil tivesse a mostrar a nossa carne, fazer redes de restaurantes naquela região, fornecendo a carne brasileira, mostrando como é que nós produzimos, que é em cima de capim, uma carne saborosa, uma carne que tem suculência, tem textura, tem sabor. E infelizmente, no que eu saio, você faz isso. É uma pena, nós apenas vendemos carne para quem quer nos comprar. Nós não temos aquela visão de procurar mercado, de agredir o mercado, de procurar e abrir mercados. Como tem a Austrália, como tem o Uruguai. Mais uma vez a gente fala, olha, é uma pena o Brasil não ter, a cadeia da carne bovina não está lá. Se nós mostrássemos como é que nós produzimos e fazer como as redes australianas, se o Outback e outras, mostrando como é, valorizando a carne, nós teríamos uma excelente abertura de mercado e muita gente iria conhecer o sabor e o padrão da carne brasileira. Ô João, os procedimentos Rolau exigem que a indústria implante uma série de padrões, de um controle de qualidade. Esse diferencial agrega valor ao produto? Ele chega a ficar mais caro esse produto, João? Olha, eu acho que pela questão de volume, questão de preço, deve ter uma pequena variação, porque o frigorífico, se ele abate, tem condições de abater mil cabeças por dia, no sistema halal ele vai bater 700, 800, porque é mais demorado, tem um processo de abate do animal, tem que estar voltado para a meca, mas tem uma série de detalhes religiosos que tem que ser cumprido. E tem que ter a presença de um líder religioso, um imã ali junto com eles na hora do abate. Então, vale a pena, é um custo extra, mas também são bons clientes, são clientes que compram bastante do Brasil e nada mais justo. Assim como nós temos o abate kosher, que é voltado para os judeus. Isso eu acho que é normal, faz parte do jogo comercial. E agora nos países muçulmanos também, outro mercado está se abrindo, é exportação de animais vivos, né? A Turquia, que apesar de não ser um país árabe, é um país que tem a religião muçulmana, ela está comprando muito no ovilho nosso para ser terminado lá na Turquia e abatido nos padrões halal. Segundo as informações, cerca de 90% dos frigoríficos estão prontos para fazer esse abate halal. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre esse assunto. Até 2020, as exportações devem crescer em 60%, segundo dados divulgados pelas empresas que estão visitando o país. Qual que é o potencial produtivo do Brasil para fazer o abate halal? Você acha que esse nicho é muito importante e pode crescer ainda mais, João? Olha, o maior mercado nosso são os chineses hoje, né? Se você somar Hong Kong e China continental, dá quase 40% do abate brasileiro vai com destino nesses dois países. Porém, é importante que o Brasil diversifique. Tem alguns países árabes que, por questões de políticas, como é o caso do Iraque, passam para uma situação muito difícil. Mas, no momento em que esses países conseguirem resolver essas questões internas de guerra civil, etc., eles são grandes, têm um potencial muito grande de compra. Os países árabes dependem muito de petróleo. O petróleo passa, normalmente, é a grande fonte de geração de divisa para eles. Se você olhar o petróleo há dois anos atrás, estava a 32 dólares. Hoje está quase a 68 dólares. Ou seja, ele dobrou de preço. Aquele problema que tinha de falta de divisas amenizou. Ou seja, hoje eles têm condições de ir para o mercado e comprar, de aumentar suas compras. E também, qualquer governante tem interesse que a sua população tenha um alimento saudável a um preço razoável. E, por essa razão, a oferta de carne brasileira tem espaço para crescer. Com certeza, as economias desses países melhorando, como está acontecendo com a nossa economia brasileira, a hora que você melhora a economia, para cada 1% de PIB, você aumenta 2%, 2%, 2,5% o consumo de carne. E é o que está acontecendo hoje nesses países árabes. Ô, João, durante a semana nós temos acompanhado aí as cotações da rouba do boi gordo. Nós tivemos baixas entre segunda e terça e também hoje, eu apresentei aqui o fechamento de ontem e algumas praças também fecharam em baixa. O que nós temos visto aí é um mercado, assim, com as cotações caindo mesmo, uma pressão baixista. Agora, a pergunta, você acha que hoje em dia compensa mais exportar do que vender carne para o mercado interno? Não, os dois mercados têm que ser trabalhados. O mercado interno, que é 80% da produção brasileira, e o mercado externo. O mercado externo, você tem condições de uma negociação exportar 5, 6 mil toneladas de carne. Então, é importante que tenha isso aí. É uma válvula de escape, qualquer excesso do mercado interno, você tem a alternativa de exportar. Essas quedas são pequenas. Se você olhar os preços do mercado futuro, ele está mais ou menos em linha, ele está em fleta, ele não está nem para baixo nem para cima. E é normal que nessa época houvesse uma pequena queda de preço em função que aumenta a oferta. Mas as escalas estão curtas, não existem longas escalas. E o produtor também, ele sabe que ele não pode vender um boi a um preço, aqui vamos pegar o exemplo Mato Grosso, 133. 133 está na marca do pente, está sobrando muito pouco para ele. Se vier para 131, 130, ele vai segurar esse boi. Então, você tem essa questão também. Ou seja, não há uma oferta exagerada de animais. Hoje, hoje devem sair as exportações do meio de janeiro. Normalmente, em janeiro, há um certo recuo e mostrava a estatística na faixa de 4.100 toneladas dia. Pode ser que agora, em fevereiro, comece a melhorar as exportações. Isso é bom. É bom porque você estabiliza o preço, o frigorífico tem uma alternativa, eles estão com margens boas, ou seja, eles não trabalham com margens negativas. Eles já ganham dinheiro na carne, não é só no couro e nos miúdos. Então, eu acho que o mercado está se ajustando. E você, as exportações são importantes. Lógico, o Brasil precisa disso aí, o nosso país precisa e o setor precisa de exportar. Nós temos que abrir mais mercados para não ficar refém de um mercado só. Pega a carne suína. A Rússia detém 40% das importações. Os russos trancaram lá por questão de ractopamina, um problema lá de resíduo na carne, trancaram. Dá um problema sério, porque é 40%. Nós temos que diluir isso em mais países para que, se houver um problema, alguma coisa pontual, não atrapalhe o negócio como um todo. O pecuarista que nós está nos assistindo nesse momento, então, não tem o que se preocupar, porque essa baixa que está acontecendo, que aconteceu durante a semana, são quedas pontuais e isso pode ser repetido. Agora, na virada de mesa, aumenta o consumo. Você tem o carnaval, aumenta o churrasco. Vai haver o consumo. E esperamos que as exportações melhorem. A Rússia, apesar de um certo embrólio, parece que vai assinar os contratos para reativar as importações. E daqui para frente também já começa, a partir do mês que vem, no março, possivelmente já começa a ficar mais fácil levar. Os portos deles já ficam mais livres para operar. e nós estamos aguardando a autorização de voltar a exportar a carne in natura para os Estados Unidos. Os chineses estão comprando bem. Então, o que o Brasil tem que fazer é o dever de casa. Melhorar a fiscalização, colocar mais veterinário, abrir para que a empresa faça certificação com a autoritária. Isso tem que fazer. Esse é o dever nosso. Perfeito, João. Obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até a segunda. Até a segunda. Até a segunda.